Mais um triste caso de incêndio na cidade. Na segunda-feira, aconteceu um princípio de incêndio no bairro Jardim Tropical. O corpo de bombeiros foi acionado e de imediato foram até o local. Chegando lá, as chamas foram controladas. Já ontem de manhã, a equipe do corpo de bombeiros retornaram novamente para o local, onde havia muita fumaça e o fogo já estava se espalhando cada vez mais. A área é propícia para as chamas se alastrarem, pois se encontra muita moinha e madeira seca. Há muitos anos atrás, décadas que eu saiba, aqui enterraram muitas toras. Então quer dizer que vai virar carvão embaixo. Esse fogo nunca vai acabar enquanto não queima todas as toras que estão embaixo. A gente vai extinguir o superficial, porque quando penetra, que é serragem, ele não propaga, ele vai queimando para baixo, onde estão as toras. Aí quando chega nas toras, aí começa tudo de novo. O local do fogo fica na beira do rio. Mas por não terem uma bomba adequada, dificulta um pouco o trabalho da equipe. A gente tem que ter uma bomba, uma bomba submersa para combater, né? E a gente não tem. Na maioria das que está ocorrendo, com certeza são crimes. Crimes que a própria população, ela se omite a procurar uma delegacia para registrar a ocorrência, para chamar a polícia, ser caso de polícia. E é nosso dever também de combater, já que está a proporção de incêndio, né? A gente combate. Combate.